Foi na PR-566, próximo ao trevo de acesso à área urbana de Francisco Beltrão, perto das oito e meia da manhã desta terça-feira. Christian de Paris, de 31 anos, conduzia esse carro, que saiu da pista, bateu em um muro e capotou diversas vezes. Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram, Christian já estava morto. O corpo dele foi lançado para fora do carro, com a violência do impacto. Os bombeiros acreditam que o motorista não fazia uso do cinto de segurança. Muito provavelmente, o cinto de segurança, por ser um veículo bom, ele não falhou. Então, realmente, o motorista estava com ausência do cinto de segurança, ocasionando essa ejeção do condutor. Esse morador, que mora a 50 metros do local, ouviu o barulho do acidente e foi o primeiro a chegar. Daí vim correndo para mim ver o que tinha acontecido, se tinha vítima no carro ou não. De quando eu estava vindo, vi um corpo na beira da BR. Cheguei nele ali, já vi que estava agonizando. Fui no veículo para ver se não tinha mais ninguém. Como que não tinha, voltei em casa, pegar uma lona preta para vir tampar o corpo, que estava seminudo. De acordo com ele, os acidentes são constantes nesse local, principalmente por altas velocidades. Aqui tem bastante velocidade alta. Aqui até sugeria umas lombadas para diminuir um pouco essa velocidade que tem. Após o trabalho da perícia, o corpo de Christian, que era morador de dois vizinhos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Ainda no local do acidente, os bombeiros fizeram um alerta aos motoristas nesse período de carnaval. Nossas estradas são perigosas, muito sentido vai e vem, então a gente não tem pista dupla. Nossas pistas simples são perigosas. Cuidado com a velocidade, as curvas, também não ingerir bebida alcoólica nunca. O pessoal volta de festas, então procura aquele motorista da rodada, aquela pessoa responsável, que vai trazer todo mundo em segurança para casa, além dos pneus em boas condições e manutenções regulares do veículo nessa época de festas.